Às vezes nós queremos a prosperidade antes do propósito, nós queremos os desejos antes do propósito, ou os desejos antes da prosperidade. Pastor, como que nós podemos querer os desejos antes da prosperidade? Quando Jacó sonha, ele coloca a cabeça na pedra e ele tem o sonho de uma escada. Essa escada está representando a vida de Jacó. Preste atenção, preciso entender isso. Aquela escada representa a vida dele. Então o texto diz que Jacó, ele vê que a escada está na terra e a escada está no céu. Mas o meio da escada ele não enxerga, porque assim é como Deus trabalha na nossa vida. Nós conseguimos enxergar o começo de onde nós estamos e conseguimos enxergar onde nós queremos terminar. Mas essa travessia, Deus não deixa com que nós podemos olhar. O caminho que você está percorrendo para chegar até o teu sonho, para conquistar o que você tem que conquistar, não consegue enxergar, porque é um trabalho de fé entre você e Deus. E os anjos sobem e descem, levando as tuas petições e trazendo as respostas para você. Todas as vezes que você fala com Deus, ele leva as tuas petições e ele desce com as respostas. Nesse momento que você está aqui agora e tem anjos o tempo todo, levando os teus sonhos e descendo com as respostas. Levando os teus sonhos e descendo, não sei, não entendeu, senão você estava dando glória. Nesse momento tem anjos subindo e anjos subindo e anjos descendo, levando os teus pedidos e descendo com as tuas respostas. Deus trabalha longe dos nossos olhos. Ele trabalha muito longe dos teus olhos. Jacó estava sozinho, sem família, fugido, sem dinheiro, sem casa, apenas um travesseiro que era uma pedra e um sonho de uma escada. Segundo alguns estudiosos, dizem que aquela escada tinha quatro degraus, que representaria as quatro fases de Jacó na próxima entrada dele. Quando Jacó sai daquele local, ele vai para a casa de Labão. Quando ele chega na casa de Labão, começa o processo dos quatro degraus da escada dele. O primeiro degraus é quando ele bate o olho em Raquel e ele fala, me apaixonei, eu estou com vontade de casar, eu quero casar com essa mulher. E quando ele trabalha sete anos, diga assim, ele trabalhou sete anos, não sete dias, sete anos, para realizar um desejo dele. Observe o tempo, observa o tempo de maturação, para um desejo. Não foi um ano, foram sete anos, quando ele trabalha sete anos, para realizar um desejo, no dia do casamento, ele recebe quem? Lia. Ele não recebe o que ele desejava. Ele não recebe o que ele se propôs a casar. Ele recebe Lia. E por que ele recebe Lia e não recebe Raquel? Porque os propósitos de Deus sempre vêm primeiro. De Lia, o quarto filho de Lia é Judá. De Judá vem o leão da tribo de Judá. De Raquel depois veio o Benjamim. Benjamim veio a tribo dos reis. Que depois lá no final, quando há a divisão das tribos, se junta a Judá com Benjamim e nasce o leão da tribo de Judá. Mas primeiro vem o propósito. Diga assim, primeiro vem o propósito. Todas as vezes que meus desejos estão na frente do propósito, eu não vou vencer. Eu estou na beira do abismo. Eu não posso deixar com que os meus desejos andem na frente do propósito de Deus. Existe um propósito na frente, que tem que se cumprir primeiro. Quando Jacó olha Raquel, Deus fala, primeiro vem o propósito. Depois vem o seu desejo. Ele trabalha sete anos para cumprir o propósito. Depois ele trabalha sete anos para cumprir o desejo. E depois ele trabalha sete anos para vir a prosperidade. Nós já estamos falando aí de 21 anos. Nós estamos falando de 21 anos de caminhada, até onde ele achou o propósito. Ele achou os desejos dele. E ele achou a prosperidade. Depois dele firmar esses três pontos. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós sempre estamos atropelando. As vezes nós queremos a prosperidade antes do propósito. Nós queremos os desejos antes do propósito. Ou os desejos antes da prosperidade. Pastor, como que nós podemos querer os desejos antes da prosperidade? Gênesis capítulo 1, vocês podem observar que primeiro Deus cria todos os ambientes para depois preencher o ambiente. Ele cria tudo. Ele cria a terra, ele cria as águas, ele faz a separação. E depois ele começa a colocar os peixes. Depois ele começa a colocar os animais. Depois ele cria o homem. Por último, só para... O homem foi feito para governar. Diga assim, eu fui feito... Para governar. Você foi preparado para governar. Em nenhum dia da criação, Deus te chamou para criar nada. Ele cria tudo para você. Te prepara e diga, agora governe. Agora tome conta. Quando você vai observar o nível de criação, você começa a entender como que Deus trabalhou com Jacó e como que Deus trabalha com a gente. Porque você vai entender que existe um processo legal que tem que ser cumprido para você chegar no seu objetivo. Por que a maioria das pessoas não chega no objetivo? Porque atropela a sequência de Deus. Existe um ciclo que você tem que andar sobre ele. Se você fugir dele, você vai voltar para preencher ele. Existe uma esfera natural. Primeiro você precisa encontrar o propósito com Deus. E esse propósito você encontra na casa de Deus. Que é onde ele fica. É o lugar que ele está. É o lugar que ele vai falar com você. É o lugar que vai nascer o teu sonho. José quando sonhou, ele estava na casa de quem? Do pai. Quando você olha Samuel, quando ele teve a visão, quando ele escuta a voz de Deus, ele estava onde? Na casa do sacerdote Eli, que era onde? A casa de Deus. Existe um local onde Deus vai manifestar sobre a tua vida. E é por isso que é uma luta muito grande de você acompanhar os cultos, vir para o culto, caminhar com Deus. Porque de uma hora para a outra, de repente, você tem uma visão extraordinária do que Deus vai fazer na tua vida. Existe um local onde você tem uma visão extraordinária do que Deus vai fazer na tua vida. Existe um local onde você tem uma visão extraordinária do que Deus vai fazer na tua vida. Existe um local onde você tem uma visão extraordinária do que Deus vai fazer na tua vida. Amém.